424 horas, bom dia, tem um ditado que diz o seguinte, vivendo e aprendendo, né? Olha só, eu tô vendo aqui o material, esse material aqui foi aprendido por equipe da PM, né? É utilizado por usuário de droga, e aqui, claro, né? O coliruzinho pra tirar o vermelhidão do olho, aqui é o produto aprendido, o isqueiro, e a novidade, pelo menos pra mim, é esse aqui, esse aqui é o tal do deschavador de maconha. Estamos aqui com a Sargento e o Denis, Sargento, esse material, como é feito a utilização dele, qual a praticidade dele no uso de droga, bom dia. Bom dia, esse material aqui, ele é utilizado por usuário, coloca o entorpecente aqui, no caso seria a maconha, coloca dentro e faz esse movimento pra triturar ela, pra poder colocar no, fazer o cigarro. Vamos desse material aqui, pra eles eles são de triturador, o nome técnico é deschavador. Agora a gente ficou uma dúvida, esse produto foi feito já com esse objetivo, ou na verdade ele é utilizado pra outras coisas benéficas? Eu acredito que a utilidade dele deve ser pra, não somente pra questão de deixar a maconha menor, mas utilizam-se muito para isso, né, porque nós já temos, algumas abordagens já foram recolhidos, estava na posse de alguns usuários que a gente aborda na rua, desse tipo de produto, desse deschavador. Ele tem diversos modelos, tamanhos, cores. Bom, a sargento e o Denis foi solicitado porque dentro do suspeito de uma mulher, então a abordagem foi feita por ela, mulher pra que não haja constrangimento e tudo mais, né? Sim, a guardição estava lá no local, que o Cabo Elton, também de consulta do Tenente Pacífico, estava na equipe do Serviço Extra, mais a equipe do Trânsito, que era o Cabo Elton e mais outros dois companheiros, avistaram esse casal pilotando o motocicleta em atitude suspeita, o motocicleta estava sem placa. Como estavam com a equipe do trânsito, foi feita a abordagem, tinha toda fundada suspeita, quando perceberam que estava o homem e a garota era uma mulher. Perceberam pela atitude dela, ela estava impaciente, os olhos um pouco vermelhos. No momento lá, foi solicitado que ela abrisse a bolsa, uma revista superficial. Aí foi encontrado esse material dentro da bolsa dela, aí a equipe que estava lá, como eles encontravam o serviço no quartel na noite, solicitaram a presença da policial feminina pra que pudesse ser feita uma revista minuciosa na passageira que estava lá. Foi feita, nela em si, roupa, bolso, revistas locais mais delicados, não foi encontrado nada, somente esse material. A restante da, dos procedimentos contra o trânsito, isso foi aplicado pela equipe de trânsito lá, como condutor e ela também. Bom, estamos aqui com o Cabo Welton. Bom, Cabo, essa ocorrência é uma das provas, é um dos sinais de que o serviço de trânsito vai além do trânsito, né, porque aborda, inclusive, pessoas em atitude criminosa como essa, que é do uso de drogas, uso e tráfico, né? Sim, senhor, bom dia. Como você falou, nós estamos diariamente nas ruas, intensificando o policiamento, as blitzes. Ontem a gente realizou um blitz em vários bairros da cidade, com o objetivo, além de fazer as automações necessárias, é tirar os infratores da lei de circulação, pra evitar os sinistros de trânsito, né, como o pessoal conhece como os acidentes, fazer a fiscalização, tirar os condutores não habilitados, e fazer as devidas notificações. E nessa ocorrência a gente conseguiu lograr êxito fazendo esse TCO e removendo a motocicleta, que não tinha placa e estava sendo conduzida por um condutor não habilitado, e foi feito todo o procedimento de trânsito. Bom, o Cabo Welton, ele além do trabalho de repressão ao uso de drogas, né, como estava provado aí, também trabalha na prevenção, através do PROERD, né? Queria que você tivesse uma avaliação e um resumo sobre o trabalho do PROERD, que você faz com muita propriedade. Sim, senhor. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A gente trabalha em sala de aula com os alunos da educação infantil, quinto ano e sétimo ano. Tem um manual já pronto, a gente vai pra sala de aula toda semana, e em cada semana é aplicada uma missão. e a gente orienta os alunos, né, sobre os malefícios do uso dessas substâncias, como eles podem se avistar, se livrar, como eles podem dizer não, né? A gente analisa os riscos e as consequências da utilização dessas substâncias, pra que essas crianças, elas possam crescer e evitar, né, porque é muito mais importante a prevenção do que a repressão. Então, sempre acho que é muito importante utilizar isso. Então, esse trabalho educativo dentro da sala de aula é a vida que futuramente essas crianças e adolescentes possam se envolver no mundo da criminalidade. Ok, então. Muito obrigado, sucesso. De nada. Estamos às ordens. Bom, o plantão, está aqui o nosso amigo, o Sr. Presidente Beltrão, né? E essa ocorrência foi na noite. Sr. Presidente, um resumo do plantão. Além dessa ocorrência, foram registrados os outros? É um plantão relativamente tranquilo, mas nós tivemos alguns furtos de celulares, mas o interessante mesmo é o trabalho que as blitzes vêm realizando, determinação superior dos autoscomandos da polícia, com resultado positivo. Essas blitzes têm um caráter preventivo, ostensivo, preventivo, mas também repreensivo. E elas continuam, tudo a bem de colocar a sociedade em segurança, entendeu? E é um resultado bom. Para você ter ideia, nós tivemos 186 pessoas abordadas, tivemos 84 mortos, tivemos 13 remoções, fora as aplicações e sanções devidamente aplicadas pelo pessoal do trânsito. E elas continuam. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, Sr. Presidente. Bom dia. Ok, começamos aí com o Sr. Presidente. Dantrão, com o Cabo Welter, e também com a Sargento e o Dênis, sobre a socorrecia de outro planeta. A você que nos acompanha, muito obrigado. A cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O Portal Jota 124 horas com você.